Bom dia, hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. De volta à pátria. Brasileiros que estavam na China já cumprem quarentena em Anápolis, Goiás. Segundo o Ministério da Defesa, nenhum deles apresenta sintomas do novo coronavírus. E a missão agora é contra o sarampo. Começa hoje mais uma etapa de vacinação. Então, fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Eles já estão em casa. Os 34 brasileiros resgatados na China chegaram ao Brasil. As aeronaves pousaram na base aérea de Anápolis, Goiás, às 6 horas da manhã deste domingo. Foi o desfecho de uma longa missão coordenada pelas Forças Armadas e pelo Itamaraty. A Operação Resgate começou antes mesmo da chegada das aeronaves da FAB à cidade de Wuhan, na China. Três diplomatas da Embaixada Brasileira em Pequim percorreram de carro, debaixo de neve, 1.600 quilômetros da capital chinesa até a província de Hubei para organizar o embarque. Os aviões nem haviam pousado em solo chinês e os diplomatas percorriam casas e universidades com a missão de levar os brasileiros ao aeroporto. Dois deles já recolheram os cidadãos que tinham que recolher. Tem mais um veículo que ainda está terminando de recolher. Estamos voltando para o Trial Shangri-La, onde todos vão se reunir para ir para o aeroporto em breve. Os 34 passageiros, entre eles crianças, passaram por uma triagem médica. Ninguém apresentou sintomas que impedissem o embarque. Por autorização do presidente Jair Bolsonaro, as aeronaves deram carona a quatro poloneses e um chinês. Eles desembarcaram em Varsóvia, na Polônia, um dos locais de escala para abastecimento. E a TV Brasil participou de toda essa missão. O repórter cinematográfico Warley de Andrade acompanhou a saída de Brasília rumo à China e toda essa longa jornada de ida e volta. Ele registrou tudo. Reuniões, preparação das equipes médicas, os exames feitos com os passageiros, o retorno e a chegada à cidade de Anápolis, em Goiás. Foi dele a primeira imagem que chegou ao Brasil do interior da aeronave e também a primeira entrevista com a tripulação. Aqui são duas marcas improvisadas na aeronave. Eles ficarão alojados aqui, tendo todo o acompanhamento dos médicos da Força Aérea. A gente se coloca um pouco de empatia no lugar deles. Imagina a situação deles num país diferente, longe de casa. Os passageiros e a equipe de apoio viajaram de máscara e havia uma separação entre as pessoas para evitar uma eventual propagação do coronavírus. Uma equipe médica ficou de prontidão durante todo o voo. Um dos médicos, Marcos Quito, explicou que o governo brasileiro já vinha monitorando a situação na China e que eles estavam de sobreaviso desde o início de janeiro. A partir daí, várias ações, reuniões, discussões, trabalhos de grupo foram desencadeados e repercutiram em um plano de contingência estratégico para o país. Pouco antes de chegar ao Brasil, o conselheiro do Itamaraty, João Batista Magalhães, gravou uma mensagem de dentro do avião. Tudo certo, agora é só viagem. Muito obrigado pelo apoio de todos. Assim que as aeronaves entraram no espaço aéreo brasileiro, passageiros, tripulação e equipe de apoio receberam a mensagem de boas-vindas do presidente Jair Bolsonaro. Em pouco tempo estarão em solo pátrio e em um ambiente totalmente preparado para recebê-los. Eram seis horas da manhã quando os aviões da FAB, após 40 horas de voo, pousaram na base aérea de Anápolis, em Goiás. Um dos passageiros carregava a bandeira do Brasil, comemorando o retorno ao país após momentos de angústia e espera. No local, todos passaram por mais exames antes da quarentena. Somos um só povo, uma só raça, somos irmãos. Sejam bem-vindos. Daremos a todos o melhor de nós. É muito bom tê-los de volta. Vamos agora ao Palácio do Planalto saber as informações do dia do presidente com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A semana começa com encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros. Nessa segunda, ele recebe em separado o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Abraham Ventralbe, da Educação, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, e Paulo Guedes, da Economia. Com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, um dos assuntos deve ser a previsão de investimentos de 6 bilhões de reais nos próximos seis anos para ampliar a malha ferroviária do país. Hoje, a malha rodoviária é usada para o escoamento de 75% da produção brasileira. E a ideia é mudar essa realidade. Já com o ministro Paulo Guedes, da Economia, um dos assuntos deve ser a reforma tributária. A proposta do governo já tramita no Congresso Nacional. E por falar em economia, o presidente Jair Bolsonaro destacou nas redes sociais que as operações antifraude economizaram para o país quase um bilhão de reais no ano passado. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde lança hoje uma nova etapa de vacinação contra o sarampo. Alessandra Lago conta pra gente, direto do Rio. Bom dia, Alessandra. Oi, Renata. Bom dia. É isso mesmo. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa hoje. A campanha é voltada a crianças e jovens de 5 a 19 anos, mas quem tem entre 6 meses e 49 anos também pode ser imunizado, caso haja disponibilidade de doses da vacina. Em 2019, Renata, foram confirmados mais de 13 mil casos em todo o país. De acordo com o último boletim epidemiológico, há casos da doença em 17 estados. No ano passado, o Brasil atingiu a cobertura de 99,4% da vacina triplice viral, que é contra o sarampo, o rubelo e a cachumba. Mesmo assim, 8 estados, mais o Distrito Federal, não conseguiram atingir a meta de 95%, proposta pelo Ministério da Saúde. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo com a meta de vacinação atingida, foram registrados 373 casos. Aqui, além das unidades de saúde, locais como o metrô têm oferecido a vacina. Ainda sobre saúde, no último fim de semana, foi lançada a campanha de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver como foi. Com o slogan, Usar camisinha é uma responsa de todos, a ação do Ministério da Saúde quer incentivar o uso de preservativos e informar, em especial, jovens entre 15 e 29 anos sobre os riscos e consequências de contrair uma infecção por contato sexual. Neste ano, a campanha amplia o foco para a prevenção de mais de 30 vírus e bactérias que causam doenças, como sífilis, gonorreia, hepatites e HPV. O objetivo é propor uma mudança de comportamento quanto ao uso de camisinha entre os jovens. O que a gente está fazendo desde o ano passado diferente é que a gente não está fazendo somente uma campanha no carnaval. A gente divide e faz quatro campanhas durante o ano para manter esse tema sempre muito próximo dos jovens. A cada hora, são registrados 18 novos casos de sífilis no país. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os dias acontecem mais de um milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis. A recomendação pelo uso da camisinha é para proteger e para impedir a disseminação dessas doenças. A AIDS está matando muito pouco, perto do que acontecia antigamente, então houve uma diminuição do uso de preservativo. O que aconteceu paralelo a isso? Doenças sexualmente transmissíveis que a gente conseguia proteger em nome do HIV saíram numa disparada e subiram. Enfim, informação, 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 para que as pessoas possam se organizar. Em 2020, o Ministério da Saúde vai distribuir 570 milhões de preservativos e gés lubrificantes em todo o país. Esse número representa um aumento de 12% em relação ao ano passado. O Ministério da Educação divulga hoje a lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Lembrando que as instituições de ensino é que são as responsáveis pela convocação dos aprovados. E cada instituição tem um cronograma próprio. O SISU é uma das formas de ingresso à educação superior com a nota do Enem. Outras informações nos sites do SISU. Empresas com ideias inovadoras, as chamadas startups, têm a chance de ultrapassar as fronteiras do Brasil e conquistar outros países. O programa Startout Brasil, do Ministério da Economia, ajuda a inserir essas empresas no mercado internacional. Com a procura crescente pelo programa, o governo já estuda expandir as ações de apoio às startups brasileiras. Há oito anos, essa empresa desenvolve produtos químicos para o controle de qualidade na indústria, entre eles, testes para detectar o uso de etanol nas bebidas, metanol nos combustíveis e o formol no leite. Ela é considerada uma startup, pois apresenta ideias inovadoras que facilitam a vida das pessoas. A empresa já está consolidada e, por isso, em 2018, foi escrita no programa Startout Brasil, de olho no mercado de Berlim, na Alemanha. Cada empresa tem sua fase. Então, a gente, naquela época, levantou requisitos. A gente planeja um dia de novo voltar no Startout, nos Estados Unidos, outro país, para a gente já levantar outras questões, trazer outras soluções, buscar investidores, dar outro passo no rumo à internacionalização da nossa empresa. O programa Startout vem selecionando cerca de 60 empresas por ano. O programa existe há quatro anos e já conectou diversas startups nacionais a incubadoras de negócios em cidades como Paris, Berlim, Miami e Xangai. As próximas selecionadas vão ganhar o mercado de Nova York. São 20 empresas que receberão treinamento de gestão de negócios com especialistas americanos. Quando elas estão lá, envolve um trabalho muito profundo feito por nós, no Ministério da Economia, na CPEC e nos nossos parceiros, para encontrar quais são aqueles potenciais investidores, potenciais clientes, que permitirão a alavancagem daquela empresa. A gente pode utilizar do nome do Brasil, do governo brasileiro, para estar colocando em contato com empresários daquela região, com programas investidores daqueles outros países que a gente está indo. Como tem crescido o interesse de empreendedores brasileiros em atingir o mercado internacional, o Ministério da Economia já estuda alternativas para expandir o alcance do programa. Nós esperamos passar de 100 mil startups até o final deste governo. É um Brasil diferente, é um país movido pelas startups, movido pelas pequenas empresas, com dinamismo, com inovação e gerando emprego para o povo brasileiro. A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física, referente ao período de 2008 a 2019. São mais de 116 mil contribuintes beneficiados neste lote. O crédito bancário será feito no dia 17 de fevereiro, somando mais de 297 milhões de reais. Outras informações na página da Receita, que é o receita.economia.gov.br ou no Receita Fone, pelo número 146. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Boa segunda-feira. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.